E aí Cala a boca. Cala a boca, chão, tá maluco? Oh, cobregui! A cobra, a cobra! Tá na minha cara, Thiago? Que co... Aí, você tá louco esse negócio? Não! Sai fora! Ai, você que não me conhece! Eu sou o Thiago Reis! Rabinho, shut up! Fuck you, man! What you do, man? What the fuck? Take the fuck, man! Ah! Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera! Hoje eu vou fazer uma parada que muita gente mesmo comentou em off lá. Em off é assim que eu digo assim. Acabou não tendo, tipo assim, tanta relevância. Só sei que vocês iam comentar bem mais isso. Teve muita gente que comentou, que deu pra ler lá. Vamos deixar o quadriciclo só o cano, tá ligado? Mas, galera, por que que a gente vai deixar o quadriciclo só o cano? A gente pega mobilete, deixa só o cano. A gente pega a moto, deixa só o cano. A gente deixa os nossos carros, só o cano. Vem cá, câmera. Quem aqui do outro lado já viu um quadriciclo só o cano? Eu nunca vi! É por isso que esse vídeo hoje, galera, merece o seu respeito, tá ligado? Merece o seu like, merece o seu comentário. E aproveita também, você que é novo e tá chegando agora, galera, já se inscreve, mano. Se inscreve, porque todo dia eu posto vídeo aqui, mano. Um vídeo diferente do outro. Agora, ainda mais que a gente tem uma segunda casa, fi, é Vidjet e é VidCasa do Laga. Mano, só coisa boa acontecendo, tá ligado? E como a gente comprou um quadriciclo agora, a gente já fez vários vídeos com ele. E uma das coisas que eu queria fazer, né, e graças a Deus, como eu sou mecânico, sei fazer, a gente hoje vai deixar o meu quadriciclo, galera. Só o cano. Vou lhe mostrar pra quem não viu ainda. Pensa num negócio cabuloso. Bom, galera, pra quem não tinha visto ainda, esse aqui, ó, é o meu novo brinquedo do canal, galera. O meu quadriciclo Yamaha 250 cilindrada. Vocês podem ver aqui, ó, quem assistiu os primeiros vídeos, sabe que a gente tá com problema com pneu, né? Tamo com quatro pneus praticamente ruim, mas esses dois aqui, ó, eu já encomendei daqui a uns dias de baixo. Você já chegou a andar com isso aqui? Nunca. Nunca? Tem coragem. Por quê? Ah, nego, sei lá, mano, parece ser muito forte. Mano, cara, isso aqui, falar pra você, ó, de tudo que eu já tive na minha vida, esse quadriciclo tá sendo uma das coisas mais sensacional. Mano, é muito, muito. Sabe o que eu vou fazer agora, nesse exato momento? Eu vou deixar ele solcando. Você quer ver uma parada que eu sei fazer com ele? Ó, filma aqui rapidinho. Tiaguinho do céu, você é o cara dos acidentes, Tiago. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu vou até atrás das motos. Ai, meu Deus. Ih! Tá frio, né? Vamos chegar. Liga aí. Você imagina esse aqui soltando. Você tá doido. Mas tem pior que o Hornet. O que o Tiago vai fazer, velho? Ai, meu Deus do céu. Ai, minha moto. Nossa, pra você que ia bater na minha moto, amigo. Nossa senhora do céu. Ai, cacete. Desliga, desliga, desliga. Tá muito pouco espaço aqui dentro. Bom, mas eu só quis ligar também pra um mercado a ver. Caramba. O que que acontece, mano? Eu vou deixar você dar uma volta com ele solcando. Aqui dentro mesmo, só aqui, ó. Dá um grau. É, isso aqui é mais complicado de ver. O dia que eu fiz... Mano, os caras é muito foda. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Aqui, ó. É igual um motor de moto isso aqui, tá ligado? E aqui embaixo, eu não quis esquentar muito porque eu vou tirar o escape agora. Ah, entendi. Olha o tamanho desse escape, galera. Igualzinho de moto, ó. É a mesma coisa, ó. Ou seja... Não, eu vou desmontar inteiro ele daqui da ponta até aqui, ó. Beijo. Ou seja, mano. É, o quadriciclo vai ficar só o cano. Então assim vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Eu acho que eu não vou filmar assim só a hora que eu tiver soltado tudo mesmo. A gente arranca aqui e, mano, vamos acelerar o quadriciclo só o cano. Então, 3, 2, 1, editor. Bora arrancar esse escape cabuloso e ver o quadriciclo só o cano. Bom, molecada, já foi muito rapidinho. Não levei nem 5 minutos pra gente deixar o quadriciclo só o cano. Galera, vocês podem ver que o escape tá aqui. Já soltei todos os parafusos. Olha só, galera. Olha o tamanhozão do escape, ó. Galera, agora, meu amigo, olha isso aqui. Tá só o cotoco ali, meu amigo. Agora vocês vão ver o bagulho e agora só o... Mano, eu já tô até imaginando como que vai ser. Vai ser barulhento. Então vamos lá. Eu e vocês agora, juntinhos. Vamos ligar o quadriciclo juntos. Vamos desligar aqui o farol. Vamos pôr no neutro. E é agora, molecada. É agora que a gente vai ver o bagulho só o cano. Vamos ver. Vai fazer barulho. Vizinho do céu, desculpa. Vizinho, mas vamos ligar. Nossa! Puta senhora! É agora que eu vou apanhar. Não dá. Mano! Caraca! Aqui! Aqui! Olha o barulho disso aqui, mano! Nossa, mano! Olha isso aqui! A vizinha vai matar. Não, não dá, mano! Caraca! Viado! Não, mano! É só pegar o decibelinho e colocar aqui. Estoura o decibelinho. Você tá maluco? Como que eu vou sair com isso aqui na rua pra andar desse? Não tem como! Não tem como! Não tem como! Mano, a vizinha... É! Cinco minutinhos, mano! Ah, Gui, eu queria só dar uma aceleradinha. Será que a vizinha vai ficar muito braga? Vai! Só um grau... Só um grauzinho! Então vai, me ajuda então. Vai! Vamos ali, vai! Vamos lá, molecada! Olha o que que o Thiago tá fazendo, meu amigo! Meu Deus é, pai! Vai, vai! Pode ir, pode ir, pode ir! Devagarzinho, Thiago! Ai, ai, ai! Nossa senhora, meu amigo! Eu tô vendo o Thiago cair na piscina agora! Não, tá muito barulho! Tá muito, nego! Sem chance! Caraca, velho! Dá, mano! Ah, nego! É bonito no sítio! Tá tão barulhento, que acaba tomando o mundo sem a polícia vir aqui dentro! É verdade? Olha isso, mano! Vai! Olha isso, mano! Parece um trator, moleque doido! Meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não, Thiago, não vou ficar aqui, não! Não, não vou ficar no meio de você, não! Irene, nossa! Irene do céu! Vai ter que ir... Mãe! Olha isso! Barulheira da pega, velho! Não dá! É mais alto que horn isso aí, cara! Muito mais! Porque tipo... Tá doido, cara! Tá só o talo do talo, mano! Você quase passou por cima de mim, Thiago! Não, eu não ia conseguir! Se eu não vou... Eu tava bem aqui, Thiago! Bem aqui! Para! Eu tô com o domínio aqui, ó! Vou dar só mais um grauzinho! E eu vou sair do meio! Não, Thiago! Em nome de Jesus! Em nome do Senhor! Na hora que os moleques chegarem, vou mostrar pra eles só! E aí eu já desligo também! O Renato vai querer dar uma volta! Tá de certeza? Não! Não deixa não, Thiago! Fala que não funciona! Meu Deus! Ai, o Thiago ligou, mano! Devagar, Thiago! Devagar! Isso! Devagar! Tá bom assim! Eu vou ficar atrás da árvore pro Thiago meter perlinho! Caralho! 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 Olha isso! Olha isso, rapaziada! Olha! Deus! Nego! Eu vi que ia atrás da árvore! Você deveria ser expulso da casa! Eu acho que esse vai ser o próximo vídeo! Você deveria ser expulso da casa, gente! Bom ser expulso da casa? Vai ser expulso! Se a gente receber multa, eu já sei quem foi o... Não, velho! Na moral, nego! Ficou sensacional! Mas, mano! Não tem como... Não! É possível, nego! Ficar com esse brinquedo desse jeito! Tipo... Vou falar pra você! Eu nem gosto do barulho! Ficou... É muito choco! Incomó... É alta! Não 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 é alta! Tem que limbear pra tudo, né? Aí deve ser legal! Mas, mãe, eu vou esperar a molecada chegar agora! Só pra impressionar os moleques mesmo! Só pros cara falar... Caraca! A mesma cara que eu tô com a Irene... Que o Gui tá fi! É a mesma! Ficou. Você pode ter certeza! Não tem como brincar com esse brinquedo assim! Só vou deixar aqui! Se alguém quiser dar uma aceleradinha, não Conta e risco de quem quiser! Tá vizinho... Ó! Eu andei, ó, a vizinha não sai Então na minha parte Tá tranquilo, na minha parte eu andei E não deu nada Enfim, mano, espera a molecada chegar aqui Que estão almoçando aqui rapidão E aí a gente mostra só o cano, mas vou voltar ao original, beleza? Não dá, não tem como andar desse jeito Show? Então vamos aguardar rapidão Bom, molecada, esperei que todo mundo fiz Nossa, que susto, fiz questão de todo mundo chegar Calma aí, deixa eu juntar aí, deixa eu ver a reação deles Vem cá, junta aqui Você acha que o seu camaro é barulhento? Oi? Você acha que o seu camaro é barulhento? Vou pegar a reação deles Incomoda, né? Então escuta isso aqui, ó Dá um rolê, dá um rolê Olha isso Meu amigo Dá pra ser expulso? Não, não dá Vai, vai Eu queria dar até um grauzinho, mas não dá não Não, tá muito bom, meteu Tipo, eu queria fazer um vídeo Outro escape ainda vai fazer um vídeo dando um grau aqui Aqui dentro? É Eu tento Vocês tentam, tá mesmo? Tá cortando de gelo já em cima daqui Não, nada, olha aqui pra vocês verem Nada? Tipo, só um contorquinho, ó Compreendendo aquelas tornado sem escape Mas é tipo assim, de verdade Eu não gostei do barulho, mano Não, ficou tipo um escape esportivo da GESCAP Olha a GESCAP, Marião Quem sabe? Ganhei um escape da Mario GESCAP Go, go, go É um novo vídeo do canal, quem sabe? Vai lá no Mario GESCAP lá, galera Não vai ficar assim, beleza? Eu vou montar, porque igual o Renato falou A gente quer fazer um vídeo empinando aqui dentro Aprender também, porque ninguém empinou ainda E mano, a gente vai fazer esse vídeo Não sei se vai ser hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem Não importa, mano Tá aí, molecada Quem pediu quadriciclo só o cano Deixamos ele só o cano Eita Não, aqui não dá Não, não, cuidado, cuidado Ei, já comprei os pneus, já chegou, tá? Nossa, eu vou pegar um preguinho próprio Não, não faz isso, não faz, viado Essa câmera, essa Enfim, moleque, vou deixando o vídeo por aqui Se vocês querem ver, mano O vídeo da gente empinando Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar aqui, gente Vai deixando seu like E comenta se você quer ver o vídeo de verdade, mano Empinando aqui dentro Fazendo as manobras cabulosas Que eu trago esse vídeo pra vocês, beleza? Então, valeu Falou Ui